Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan Boas pessoas, Sancercase, fala rapaziada, beleza? O Wolf aqui, muito bom vocês, bom vocês, ah então tá bom Salve galera, suave, aqui quem fala é o Maicon Hello people, aqui é o Afra, hein? E galera, a gente tá aqui de novo no Hardcore Pra quem não sabe como que o Hardcore funciona É simplesmente um survival com 10 Luckblocks E 64 poins, tem colocado 64 poins, é 64 poins ou não? 32 31 Galera, eu não sei matemática, alguém pode me ensinar? Eu não sei matemática, eu ensino, 2 mais 2, né? Mas galera, é simples, quem morrer aqui está desclassificado Não tem volta, não tem dia, não tem cor, não tem nada Morreu pro Creeper, você tá desclassificado Morreu de queda, você tá desclassificado Morreu pro cavalo, você tá desclassificado Então é assim que funciona, gente Eu acho que você aprendeu pra mim Oi, Edu, 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 olha pra mim Tô olhando Temos giz também Que bonzinho, hein, casa? Olha, o caso tá gostosinho, né? É mesmo, galera A gente vai começar aqui com 10 Luckblocks cada um A gente vai ter aqui uns 32 pães também E galera, é isso Eu queria falar que eu tô invicto aqui nesse joguinho O caso vai ser o primeiro que vai ser focado por mim Vai ser o primeiro, o caso Vou focar o caso Sabe o que a mãe foca disso pro filho, foca? Ah, não A manta foca Ah, antes de quando o Luizinho fazia piadinha boa, meu Tchau, Jadis Nós tínhamos que matar o único azul deste grupo, mano E o português, né? O primeiro é o português, o primeiro é o português O primeiro é o português, é bom, eu concordo É fora, galera Beleza, vamos lá? Bora Vamos Vamos Bom, pessoal, já separamos as causas aqui, né? E galera, eu vou dar o meu máximo pra ganhar do Edu aqui, galera Porque ele está invicto, né? Se eu não me engano, foram acho que 5 ou 6, não sei Quando a temporada de Hardcore E aí ele ganhou todas Na última ele ganhou de mim Ele e o Luiz me mataram, né? Mas eu vou dar o meu máximo pra ganhar dele agora, beleza? Então, galera, vocês estão torcendo por mim Vocês querem que eu ganhe Eu peço pra vocês deixarem o seu like Eu vou deixar, galera Porque eu vou dar o meu máximo para ganhar do Edu, beleza? Então, eu conto seriamente Com o apoio de vocês aí embaixo, galera Porque, assim, a gente vai poder ganhar do Edu Eu estou na caverna ali já Eu estou na caverna ali já, galera Será que é uma caverna? Será que é um sinal? Será que é um sinal de Jesus que a gente está bem? Será que é um sinal? Vamos ver Uma caverna, beleza Beleza, é uma caverninha Uma cavernona, cavernona, cavernona Ai, porquinho, não me assusta, porquinho Não me assusta, porquinho Não me assusta, porquinho Beleza Por aqui é crafting, beleza? Ai, eu preciso ir no banheiro, galera Eu preciso ir no banheiro Ai, meu Deus, eu preciso ir meijar Ah, mas beleza, beleza Vamos, vamos, vamos Vamos pegar aqui umas pedrinhas Pedrinhas Alguém está quebrando alguma coisa Estou vendo o Iron ali já Estou vendo o Iron, beleza Aqui, beleza Cinco Dá para fazer Uma espada Uma careta, né? Beleza Fazer aqui uma espada primeiramente Que é a mais importante, né? A mais importante é a espada Beleza Eu não vou abrir lookblock nada agora, galera Porque eu preciso minerar agora Vou tomar uma poçãozinha aí Para não precisar pegar tocha Para o vídeo ficar clarinho, né? Beleza, bora lá Vamos pegar essa crafting table Não, vou fazer aqui em cima Esse negócio Eu acho Ó Tem um pouco de Iron já Beleza Calma Muita calma Porque, mano Creeper é uma desgranha, galera É uma desgranha Eu odeio o Creeper Alguém mais odeia o Creeper? Quem odiar o Creeper, galera Deixa aí nos comentários, mano Porque eu odeio o Creeper Na moral Eu odeio Eu tenho muito medo de Creeper, velho Na moral Aqui Já quebramos Ai Ai, que susto, velho Que susto, Luiz Que susto, Luiz Meu coração parou, velho O meu coração parou, velho Juro O meu coração parou Mano do céu Luiz me trollou hard aqui agora, velho Juro Meu coração tá na minha boca, galera Juro pra vocês Meu coração tá na minha boca Meu pai amado, velho Luiz Filho da mãe, velho Ainda bem que ele não roubou nada meu aqui, né Beleza Vou pegar aqui Vou fazer uma Aqui, ok Bom Pegamos já o que a gente precisava nessa caverna aqui Agora vamos pegar essa Parfishing Table E bora vazar aqui Caraca, velho Meu coração tá na minha mão ainda, velho Por causa do Luiz Juro, mano Caraca Beleza Um desertinho Tá, eu vou parar aqui, cara Eu acho Ai, tomei dano Eu não queria ter tomado esse dano, velho Beleza Vamos por aqui, galera Se a gente acha alguma caverna Tudo mais Porque eu preciso ficar fuaram, galera Eu preciso ficar fuaram Eu preciso ficar fuaram Eu acho que vou atravessar aqui, velho Atravessar aqui Tive bastante medo Bastante medo Time to strike Ah, o Dudu vai morrer O Dudu vai morrer O Dudu deu o TNT O Dudu deu o TNT Ele não morreu Maldito, velho Ele não morreu Time Acho que era um curva isso daqui Time to strike, galera É quando Vem aquelas TNTs, tá ligado? Caraca, o Dudu não morreu, velho Caraca, velho Meu Deus Mas beleza Vamos ver se a gente encontrou uma caverninha aqui Será que a gente encontra, galera? Será que ele é uma caverninha? Será que é uma caverninha ali? Será que é uma caverninha? É uma caverninha, caverninha, caverninha Ai, não é, velho Não é, galerinha Não é Ai, eu tenho que achar uma caverna Eu tenho que achar uma caverna, galera Urgente, 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 urgente Ai, vai ficar de noite Eu preciso deixar um lugar pra mim me mexer, velho Na moral Que não tô ferrado, pessoal Ai, meu Deus Eu preciso ir no banheiro, pessoal Também Preciso ir no banheiro Eu vou mijar nas calças Não vou desistir nas calças, velho Na moral Eu vou desistir nas calças Ui, meu Deus do céu Beleza, beleza Vamo, 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 vamo Vamo, vamo Vamo por aqui Tá ficando de noite, velho Eu não gosto disso, eu não gosto disso Se eu não achar uma caverna Eu vou ficar Vou me jogar no chão, velho Eu vou Me enterrar no chão Eu vou ficar lá, velho Eu vou ficar lá Esperando o dia amanhecer, ó Beleza? E, beleza Ai, caverna Vem uma caverninha Uma caverninha só, meu Saudade de uma caverninha, meu Saudade Vem uma caverninha Ah, não, é lago É lago Não, cara Não me ferra, lago Não me ferra Não me ferra Não me ferra, cara Beleza Vamo Vamo, galera Uma caverninha só Uma caverninha só Uma caverninha Ai, aonde? 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 Por favor, meu Uma caverna Uma caverna, cara Que custa uma ca... Não, um zumbi Calma 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 Calma, que eu tô vendo um zumbi esqueleto aqui, galera Calma Calma, calma Calma Tão cozinhando já os negócios Beleza Preciso achar um lugarzinho pra ficar, velho Acho que eu não vou achar, galerinha Galera, eu acho que molhou o polfão Eu comecei... Opa Será que é? Será que é? Fala que é Nossa, o caso também deu mal azar no outro bloco Será que o caso vai morrer? Não, não vai morrer, não Acho que não vai morrer, não Beleza Achamos um lugarzinho pra ficar Achamos um lugarzinho pra ficar, galera Beleza A gente vai fazer aqui Uma fornalha Dá uma olhada aqui, né Porque vai que Tem alguma coisa aqui Que mata a gente, né Beleza Vamos tentar encontrar aqui mais iron Que a gente tá precisando, velho A gente tá precisando A gente só tem 11, galerinha Aqui embaixo a gente tem Vamos ver o meu negócio Caraca Vamos ver aqui embaixo Ai Tomei dano, tomei dano Não gosto de tomar dano, não Não gosto de tomar dano, não Cadê? Um lugar bom, por favor Iron Iron Iron, please Iron, please Please, iron Please, iron Iron, please Please, iron Please Eu só quero um airinho, meu Eu só quero um airinho Saudades do iron, meu Caraca Eu tô mal, galera Eu tô mal Eu tô mal, galerinha Eu tô mal Caraca, velho Tô ficando bravo Tô ficando bravo Eu não vou achar um iron mesmo, mano Meu Deus do céu Não é possível, mano Que a gente não vai achar um pouco de iron Não sei o que, velho Oh, não Não O Luiz achou Diamonds, galera Olha, o Luiz achou Diamonds, velho Que filha da mãe, velho Que filha do mamãe O Luiz Ele achou Diamante, velho Moïou Moïou, galera Moïou Moïou Moïado Moïou Moïado, galera Beleza Vou fazer um peitoralzinho Vou sair atrás de coisas também Porque aqui não tem nada Fazer um peitoralzinho Vou sair atrás dos negócios Antes de mais iron Porque senão eu vou perder O Luiz já tá com o diamante Já, velho Beleza Fazer um peitoralzinho O que eles acharam Nada Beleza Beleza Eu vou levar com a chiqueira também, né Porque não tá fácil pra ninguém Ninguém morreu ainda Beleza Beleza Vambora daqui Tem um creep ali Eu odeio o creeper Sai daqui, viu Eu te odeio, mano Eu te odeio, creeper Sai daqui Sai daqui que eu te odeio Beleza Ah, que Deus canto Ah, galera Tô ferrado, velho Tô ferrado Deixa eu correr Deixa eu correr Deixa eu correr Corre, corre, corre Corre o fom Corre o fom Corre o fom Creeper Skelete Caraca, tô ferrado Tô ferrado aqui Beleza Vamos por aqui Eu vou descer aqui Vou descer aqui Eu vou descer aqui Eu vou encontrar alguma caverna, mano Nossa, tem um tempo de lookblock ali, mano Será que eu abro, velho? Será que eu abro? Vou abrir, galera Vou abrir Vou abrir, galera Galera Deixem o seu like aí Pra lookblock, mano Cê lookblock, vamos lá 3, 2, 2, 2 Ui Ai, vai Ah, que susto, velho Que susto, meu Time to strike também Eu morrei 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 Não morreu Não morreu Caraca, velho Ai, pessoal A gente tá muito mal Caraca, velho Putz, velho Eu não sei Ah, caverninha 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 Alguém tá super aqui? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Espera que ninguém seja aqui Espera que ninguém seja aqui Fala que ninguém tá aqui Ah, meu É a caverna fake, velho Tô dando muito azar, pessoal Ah, que ódio, velho Que ódio, velho Que ódio Tô ficando puto já Tô ficando puto Tá, tá amanhecendo Pelo menos no Minecraft Beleza Vamos por aqui Vamos por aqui, galera Vamos por aqui Nossa, ficou meio de noite Mostra Ai, tá acabando a minha poção É isso, beleza Caraca, falei Tô ficando meio sinistro Ó, tem um negócio Deixa eu tomar o outro aqui Tá amanhecendo assim Deve tá amanhecendo Ó, dois zumbis 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 Beleza Mati os dois, ok Vamos ver Aqui tem iron Mano, não é possível Que não tenha iron, velho Na moral Não é possível Que não tenha iron Meu Deus Meu Deus Creeper Creeper não Creeper não Creeper não Creeper não É apelação, cara Creeper já é apelação Filho Creeper já é apelar Né, velho Hum, tô cercado Tô cercado Tô cercado Tô cercado Tô cercado Tô cercado Vou embora Vou embora Vou por aqui Tô com medo Daquele Creeper, mano Na moral Vou embora daqui Vou embora daqui Vou embora daqui Vou acabar morrendo Acabar morrendo Na moral Vou acabar morrendo aqui, velho Caraca, calma Calma, calma, galera, calma, galera Calma, calma, vamos vazar, vamos vazar É melhor que a gente morrer É melhor que a gente ficar fraco E tá no jogo, velho Porque a gente morrer e não tá, galerinha Vamos por aqui, a gente consegue achar uma caverna, provavelmente Lá tinha alguns ferros Tinha, mas é melhor, mano, porque senão a gente ia morrer Com certeza, velho Com certeza a gente ia morrer, velho Meu Deus Que azar do caramba Alguém passou por aqui Vou pra jungle, eu acho Eu não sei Eu não sei o que fazer, galera Eu não sei o que fazer, eu estou perdido Eu tenho um peitoral De iron só, galera Eu tenho um peitoral de iron só, velho Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu, galerinha Calma Tem uma caverna? Não Também não Ai, galera, pelo amor de Deus Jesus me ilumina Jesus me ilumina Porque eu não tenho nada Eu não tenho nada Nada, nada, nada Vou entrar na jungle, velho Fazer o que? Não vou entrar na jungle Vou entrar na jungle Fazer o que? Calma Vamos por aqui, velho Vamos por aqui Na jungle, pelo menos Eu tenho uma visão superior do pessoal Mano, eu acho que eu vou fazer uma torre, galera Vamos lá Eu estou pensando seriamente Fazer uma torre, mano Seriamente Duro que na jungle Se vier monstro Eu estou ferrado na batatinha, né? Eu estou ferrado na batatinha Se vier um monstro Se vier um monstro Eu estou ferrado Calma Mano, eu podia achar um templo, né, velho Vou achar um templo aqui na jungle Eu ia me salvar, né? Imagina que louco, galera Achar um templo aqui, mano Igual na HG, velho Relembrando nos HG, mano Ser louco, hein, velho Ai, pessoal Meu Deus do céu, calma Calma Mano, não é possível Que não tenha nada nessa Nesse mapa, velho Agora eu não achou da irmãos Galera, eu estou ficando muito para trás Galerinha Galerinha do céu Estou ficando muito para trás Estou ficando muito para trás Ai, galera Por favor, mano Vocês vão ter que me ajudar, velho Não é possível, não Não é possível, não Não é possível, não Eu estou no cocô Eu estou no chinelo aqui Ah, velho Galera, eu não sei Comentem aí Eu faço uma torre Eu não faço, galera Porque, mano Eu estou com um peitoral Galera, está tudo cheio de diamonds Eu não sei o que eu vou conseguir fazer Pessoal, na moralzinha Na moralzinha Eu só queria uma caverna, velho Eu minerava isso daqui rapidão, velho Os bagulho, mano Tipo, tá ligado Uns iron minerava Será que é a nossa caverna? Será que é a nossa caverna, galera? Meu Deus, é a nossa caverna É a nossa caverna É a nossa chance É a nossa chance Calma 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 Fala de uma coisa que preste aqui Fala de uma coisa que preste Iron, iron Alguma coisa Opa, alguma pessoa aqui Alguém passou aqui, galera Alguém passou aqui Alguém passou aqui Alguém passou aqui Alguém está aqui, galerinha Alguém está aqui Meu Deus do céu Eu não sei quem que é Eu não sei quem que é Mas tem alguém aqui Tem alguém por aqui Será que é, velho? Eu não sei Calma Não sei quem que é, velho Estou com medo Estou com muito medo Mas, galera, eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Vocês não sabem Deixem É o caso É o caso É o caso que está aqui dentro É o caso Eu vou fugir Vou fugir Vou fugir Vou fugir Vou fugir Vou fugir O caso está aqui O caso está fuário, galera Vou fugir Vou fugir Ele está fuário Vou embora Vou embora O caso tá full iron, galera Ferrou pra gente Ferrou pra gente Ferrou, ferrou Creeper, Creeper não Creeper não, Creeper não, Creeper não Ferrou, ferrou, galerinha, ferrou, galerinha Ferrou, ferrou, ferrou Vambora, 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 vambora O caso tá ali, velho Calma Caraca, velho Tem que sair dessa caverna, tem que sair dessa caverna rápido Tem que sair dessa caverna rápido Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Aqui, beleza Vambora aqui Calma, calma Vambora Vambora, vambora, vambora O caso tá do nosso lado, galera O caso tá do nosso lado Eu vou pra uma lookblock, mano Que pode ser a lookblock que ganhe o show, galera Pode ser, mano Então, pra acabar o episódio, deixa o seu like aí pra essa lookblock, galera Vamos lá Ai, veio o livro, meu Veio o livro, galera Veio o livro, galerinha Só um fugi do caso aqui antes, antes de acabar o episódio só, velho Porque eu tô muito fraco, meu Ai, galera, eu tô triste, velho Eu tô triste, muito triste, na moral, velho Eu não achei nada, eu achei que caverna Não achei nada, velho Ai, tá com caverna Aqui é uma caverna Tem uma ravina Tem iron Não tem iron direito Mas, galera, eu vou ficando com esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Pra saberem, já sabem Deixem aquele like favorito aí embaixo Acho que isso é muito, mas muito importante pro vídeo E parou o canal, beleza Vamos ter mais alguns vídeos no canal hoje Então não percam aí, meu E eu vou dar o meu máximo pra tentar ganhar, galera Eu juro Mas tá complicado, eu juro Tá complicado Mas eu vou tentar dar o meu máximo Acho que eu vou ter caverna aqui Será que é uma caverna boa? Não sei Mas, então, é isso, galera Fiquem de olho no próximo episódio Que vai sair em breve, beleza? E é nóis, galera Tamo junto Um beijo Um abraço